Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Nós estamos mapeando 2024 e um grande reforço para substituir Soares no próximo ano. Mas o fato é que temos que mapear antes uma coisa muito importante para que se confirme justamente esta posição de encontrar um substituto para o nosso camisa 9. Vamos falar sobre isso a partir de agora aqui no canal? Te inscreve, deixa o like e a gente vai rumo aos 45 mil inscritos. Se você ainda está tentando entender como vem o nosso adversário hoje, o Cruzeiro, fique de olho no conteúdo que eu lancei ontem. O de olho no adversário, com a presença do Samuel Venâncio, aqui no canal a gente falou sobre o Cruzeiro, o adversário de hoje, 7 horas da noite, na Arena do Grêmio. Bom gente, vamos falar sobre a forma que estamos mapeando o mercado em busca de reforços. Esta semana o Jeremias Werneck trouxe a informação de que o Grêmio consultou o Bruno Henrique, atacante da equipe do Flamengo, que ainda não renovou seu contrato com os cariocas. Atualmente, ganhando cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês no Flamengo, ele pediu ao Grêmio mais ou menos 1 milhão e meio e luvas para conversar no final da temporada caso a renovação com o Flamengo não acontecesse. Essa é a grande busca que o Grêmio está fazendo no mercado de um substituto para Luiz Soares. Há um entendimento de que, com a liberação do salário do Soares, que obviamente tem o apoio de parceiros, o Grêmio pode recolocar com o apoio dos próprios parceiros mais um jogador deste quilate dentro do elenco. Obviamente que internamente todo mundo sabe que substituir o Soares de forma igualitária é quase impossível, porque é difícil encontrar um jogador igual ao Soares para jogar no futebol brasileiro na próxima temporada. Mas é um mapeamento que o Grêmio está fazendo no mercado, procurando reforços e obviamente que conta com a gente, com os torcedores que são sócios que apoiam. São mais de 113 mil sócios e esse valor financeiro ajuda muito a manutenção das coisas do clube. Mas há uma questão importante que precisa ser mapeada antes da contratação dos reforços, que é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e os jogos do Brasileirão. É preciso que a gente mapeie claramente todos os adversários até aqui, faltando 19 rodadas, lembrando que o jogo contra o Corinthians já foi marcado para o dia 18 do mês de setembro. É preciso encontrar o trilho perfeito para classificar para a Libertadores da América do próximo ano. É importante dizer que sem a Libertadores da América, todo este projeto vai por água abaixo praticamente. Primeiro porque financeiramente o clube não terá a expectativa que tem em relação a reforços. Segundo porque é muito mais difícil encontrar um jogador que esteja pré-disposto a disputar algo no futebol sul-americano sem que tenha para entregar para ele uma Copa Libertadores da América. Por isso é sempre importante dizer que toda essa questão que envolveu a contratação do Soares é um golaço, porque não tínhamos a Libertadores, estávamos voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, então não havia nada atrativo futebolisticamente falando para trazer o jogador desse patamar. Foi a expertise dos dirigentes da época para trazer o atleta e obviamente o ambiente do Grêmio, o tamanho do Grêmio e claro a decisão do jogador de continuar jogando no futebol de alto nível, que é o nível do futebol brasileiro. Então existem coisas importantes antes deste processo, mas também não é de se criticar esta busca, este mapeamento anterior que o Grêmio está fazendo, porque depois ficamos para trás, depois nós vamos ficar buscando jogadores que talvez já tenham renovado o seu contrato, que aí ganham mais, atletas que já têm outras perspectivas. Então assim, existem duas coisas importantes, é correto e justo mapear o mercado em busca de reforços para 2024 e tem que ser feito agora, em especial de jogadores que têm o seu vínculo encerrando já nessa reta final da temporada, como é o caso do Bruno Henrique neste momento. Mas também é importante não deixar para trás o mapeamento significativo da janela, da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também dos jogos que temos na competição, porque senão uma coisa não encaixará na outra e aí pode ser que a temporada 2024 passe por algum tipo de problema. Então hoje tem que sair os três pontos contra o Cruzeiro, fazer 36, ficar mais perto do vice-líder, quem sabe ainda seguir sonhando com a liderança, a gente sabe que é muito difícil, mas tem que manter este mapeamento em alta, sem esquecer, enquanto a direção já mapeia reforços para 2024. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações, estaremos na arena hoje, hein? Vamos torcer. Tomara que o Grêmio conquiste esses três pontos contra o Cruzeiro. Grande abraço, até a próxima. Tchau!